Ney, Ney! Oi? Vou chamar Titio Ney, beleza? Não, Titio não, tá tirando meu irmão? Titio Ney não, caralho, tá maluco? Porra, Titio Ney é sacanagem! É sacanagem! Ai não, porra! Pior que eu já cheguei nos 30, parceiro! Fudeu, virei tio, mano! Tô preso aqui, velho! Onde a gente tem que entrar mesmo é no...